O programa que chega junto e mostra tudo pra você está acompanhando a equipe do Choque de Goiás. Isso porque eles conseguiram colocar as mãos em um foragido da justiça que estava desfilando aqui pelas ruas do Gama. O bandido foi trazido aqui para a delegacia. Ele, um homem perigoso, com passagens por homicídio e todos os detalhes dessa história. Você acompanha agora no seu DF Alerta. Os policiais do CP Choque de Goiás faziam um patrulhamento pela DF290, aqui no Gama. Quando avistaram um veículo, um gol branco, em atitude suspeita, em alta velocidade, foi aí que eles decidiram abordar este condutor. Nada de ilícito foi localizado no carro e nem mesmo com este homem. Mas durante a consulta no sistema de foragidos da justiça, o nome dele estava por lá. Ele estava na lista negra da Polícia Civil de Goiás. A equipe avistou o VW Gol numa velocidade superior à via e, diante disso, decidiu proceder à abordagem. O indivíduo aparentava também estar um pouco nervoso. Durante a abordagem, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, foi questionado se o mesmo fazia uso de algum tipo de entorpecente. Este alegou que fazia uso de maconha. Questionei se dentro do veículo teria algo de ilícito. Informou que não. E durante a busca veicular, averiguamos que não tinha realmente. Porém, em consulta ao sistema, foi averiguado que existiam dois mandatos de prisão em aberto pelo artigo 121 do ano de 2015. Márcio Gleidson Nunes de Oliveira. Ele está foragido da justiça por dois homicídios. Processos de 2015, onde foi condenado. Ele, então, foi trazido aqui para a delegacia. Ele disse primeiro que teve uma briga com o ex-companheiro da namorada dele. E foi por isso que ele decidiu esfaquear este homem, depois que foi ameaçado. Mas, em uma segunda conversa com o delegado, ele acabou dizendo que teve uma situação, uma briga, em que ele sofreu e acabou alvejando um homem. Primeiramente, ele falou que só tinha uma passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Porém, quando chegou aqui na DP, a gente, no local também, já tinha consultado, que era o artigo 121. Então, não cabia a posição dele, o que ele vinha alegando. Ele falava que, no ano, em tempos passados, ele teve uma desavença e fez a aquisição dessa arma de fogo. E que, na época, ele efetuou cinco disparos contra uma vítima. Ele foi trazido para cá agora e ficará à disposição da vítima? Positivo. Está aqui na 20ª DP. Procedimento cumprido. DF Alerta, a Real, sem caú. Brasil. 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 Legenda por Sônia Ruberti